Hey, meus amores! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, gente, eu tenho uma notícia pra dividir com vocês que eu estou hiper, mega feliz. Não, não estou grávida ainda, porém, é sobre bebês, gente. Eu vou ser madrinha! Meu sonho era ser madrinha, porém, as amigas, as primas, o pessoal da família, não estão fazendo bebê, gente. Como assim? E a mulher do meu primo está gravidinha, gente, está de dois meses, e nós vamos ser padrinhos, eu e o Vinícius, e eu estou feliz-aça. E além de dividir com vocês essa notícia, gente, eu quero compartilhar, porque nós vamos fazer o chá revelação pra descobrir o sexo do bebê. Hoje, nós vamos na sexagem, que é o exame pra descobrir o sexo. Ela está de dois meses, mas fazendo a sexagem, você já consegue descobrir antes do tempo. Então, nós vamos hoje, ela vai fazer um exame de sangue, eu vou mostrar tudo pra vocês, e eu vou compartilhar com vocês até o dia do chá revelação. Eu vou ficar com o exame, ninguém vai saber o resultado, só eu, e a gente vai bolar uma ideia de como revelar o sexo do bebê. Então, eu quero muito que vocês acompanhem tudo. Vou pegar algumas ideias da internet de como fazer um chá revelação, porque eu não sei nada, sou madrinha de primeira viagem. E quero deixar tudo registrado, gente, pra mais pra frente a gente poder ver, pra depois o meu afilhado poder assistir. Eu vou falar, olha, a gente fez todo o seu chá revelação, então eu acho que vai ficar muito legal. E eu espero muito que vocês gostem de acompanhar essa experiência super diferente. E é isso, bora lá comigo, eu estou esperando ela chegar assim que ela chegar. A gente vai pro exame lá, eu vou gravar tudo pra vocês. Espero muito que vocês gostem, e bora lá, já vai deixando o seu like. E olha, mamãe do ano, gente, Vanessa, mulher do meu primo, minha comadra, né, sempre quis falar isso, gente. Oi, barriguinha, cadê? Cadê a nenê? Dois meses, chegamos aqui. Mais um, gente, ali, ó, vou mostrar a margem, já tem uma nenenzinha de um ano e meio. E agora o segundo, vamos fazer o exame. Cadê a vovó? Dá oi! Dá tchau. Dá tchau, Marginal, que linda, gente. Esperamos que seja um menino dessa vez. Um menino, gente, já pensou um casalzinho empolgado. Vamos fazer? Bora. Seis dias pra ficar pronto, né, o exame? Seis dias. Pra ter o chá revelação. Chá revelação. Seis dias, gente. Esperar a ansiedade, né? Chegamos aqui no shopping agora. Vamos fazer o exame. Tô ansiosa. Você veio ver, meu irmãozinho. Você acha que é o quê? Menina ou menina? Se for menina, pisca uma vez e menino duas. Ela tá desesperada. Ela tá desesperada. A minha está ali. Tô ansiosa. A família dela aqui, gente. Como vai ficar? Ai, eu quero. Mamã. Já tá com o balão azul, hein? Expectativa. Isso é um sinal, Vanessa. Acho que isso é um sinal. Esse exame é só particular, né? Particular. E quantos milhões? 199. Ah, 199? Apenas. É, legal, gente. Porque dá pra descobrir antes. Meu Deus. Ei. Vem aqui. Mamã. Vem aqui. Show a menina. Bora, mãe. Pode impostar suas costas. Não. Não. Que beleza, né? Não. Fecha a boca. Vai ser um Deus bofante, tá? Obrigada. Tchau, tchau. E terminou o exame. Tem mamãe ansiosa. Tô esperando cinco dias agora. E depois começa os preparativos do chá. Tchau, gente. Amém. Bom dia, meus amores. Acabei de acordar, como vocês podem ver. Tô com a cara inchada ainda. Tô de pijama. E hoje é sábado. Dia 3. Ver o resultado do exame, gente. Da sexagem. Tô muito ansiosa. Tô tudo bagunçado ali atrás ainda. Eu não olhei esses dias. O enfermeiro falou que o exame poderia sair antes. Só que eu não quis olhar porque eu ia ficar muito ansiosa. Eu não ia aguentar esperar. Então eu deixei pra olhar hoje. O chá vai ser amanhã. Agora são 10 horas da manhã. E o exame tá marcado pra sair às 5 horas da tarde. Mas eu vou entrar já agora pra ver se já sai o resultado. Vou entrar agora pra ver. Tô com o protocolo aqui do exame. Aqui. Vou entrar agora. Vou entrar. Vou entrar. Ai, meu Deus. Será que vai agir, gente? Tem um exame disponível. Ai, gente. Eu tô suando, velho. Ai, meu Deus. Tá aqui, gente. Tá pronto. Tá pronto. Meu Deus do céu. Gente. Tô chocando. Eu vou imprimir o resultado. Eu vou colocar dentro de uma cartinha. E vocês vão ver depois. Tô bolando um jeitinho de fazer bem legal, gente. Ai, tô muito feliz. Aguardem amanhã o chá. Vou preparar tudo. Vai ser bem simples, mas com muito carinho. E a gente se vê amanhã com o resultado. Ansiosíssima pra remelar logo. Cheguei, meu povo. Fui pra rua hoje resolver as coisas do chá. E como só eu sei, eu tenho que preparar tudo. Então eu estou na correria. Quase que eu esqueci de mostrar pra vocês o que eu tô fazendo aqui. Vou por aqui. E vou mostrar os preparativos. Essa primeira brincadeira, gente. Eu comprei... Esses... Negócio aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Comprei. Na verdade é EVA. Só que ele tem brilho. Eu amo essas coisas assim, né? Ó. Comprei o azul e comprei um rosa. Eu quero fazer um painel. Amanhã vocês vão entender tudo. Quando tiver montadinho. Tive uma ideia de fazer esse painel. Aí eu comprei esses confets. Comprei um sacão de confete. O saco de bexiga azul. E o saco de bexiga rosa. Que tá aqui. Eu espalhei todas as bexigas, ó. Já tá uma bagunça aqui já. E aí... Eu quis fazer um serviço, gente. Não deu muito certo. Por quê? Eu ia comprar as bexigas pretas. Com os pontos de interrogação. Só que aí tava muito caro. Tava 20 reais o pacote da bexiga. Aí eu quis economizar. O barato saiu caro. Porque essas bexigas são transparentes. Ó. Vou mostrar pra vocês. Eu coloquei dentro os confetes. Olha como ficou. Dá pra ver tudo. Tudo que tem dentro. Então como essa daqui vai ser só uma brincadeira. Não tem nada aqui dentro. Só tem confete. Pra quando eles estourarem. Tem confete. E não vai ser revelado. Entendeu? E aí o que eu tive que fazer? É colocar duas bexigas. Uma dentro da outra. Que aí dá pra ver o que tem dentro. Só que não dá pra ver a cor. Ó. Tá vendo? Enfim. Ó a diferença. Essa daqui pra essa. Tá um pouquinho mais diferente. Tá vendo? E aí, gente? Qual o palpite de vocês? Já, hein? Azul ou rosa? Já deixa aí embaixo. O que vocês acham? Pra ver quem não vai acertar. E bora. Que agora eu vou arrumar esse painel. Como eu vou fazer? Sinceramente. Eu não sei, gente. Eu vi mais ou menos um modelo lá na internet. E me inspirei nele. Vamos ver se eu vou conseguir. Vou tentar agora. Vou grampear. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Olha aqui a zona que está. Fora eu, né? Eu vou ver a minha cara. Essa aqui. Não basta ser madrinha, né? Tem que participar. Não basta ser madrinha, né? Não basta ser madrinha, né? Olha a hora, 1h22 da manhã. Eu tô fazendo o quê? Cortando papel. Pra colocar na decoração. Tô exausta hoje, sério. Tô bem cansada. Mais uma. Oi, meus amores, bom dia. Exatamente 2h antes do chá e olha a cara dessa madrinha. Destruída, Brasil. Eu decidi fazer tudo em casa, gente. Fiz tudo, desde os papeizinhos picotados. Picotei, passei a noite inteira picotando papel. Fiz tudo, que a gente quer uma coisa simples, mas uma coisa legal. Que tenha um pouquinho assim da nossa cara, sabe? Uma coisinha bem simples, bem pra família mesmo. Então eu fiz tudo e tava dando os últimos toques agora na parte da manhã. Sabe quando começa a dar tudo errado, você começa a ficar desesperada? Eu falei, não vai dar certo, vai ter que cancelar. Nós queremos uma caixa no teto, gente. Que quando puxa a cordinha, cai os balões. E aí eu falei, meu Deus, como que eu vou conseguir fazer isso? Eu mostrei pra Vanessa, ela gostou da ideia. Eu falei, vou dar um jeito de fazer. Fiz, não ficou 100%, porém, ficou legal. Vou mostrar pra vocês, ó. Aqui eu peguei uma caixona preta. Tá vendo? Uma caixa de papel normal. Ela é bem alta, ela bate mais ou menos quase na minha cintura. E aí, a gente pintou ela com spray. Só que aqui, ó, tá vendo? Ficou meio falhado. Mas enfim, eu vou dar um jeito. Eu imprimi uns... Umas imagens pra colar nela. Vai dar tudo certo, se Deus quiser. E aí ficou assim, ó. Aqui embaixo, eu fiz um furo. E aí eu já tinha esse cabo de aço aqui em casa, ó. E aí passamos esse cabo de aço por dentro da caixa. E aqui, ó, eu coloquei esses fitilhos. Que vai ficar amarrado. De um lado, meu primo vai puxar. E do outro, a minha prima vai puxar pra poder abrir. Então, pra vocês entenderem, essa caixa vai ficar virada de ao contrário. As bexigas vão estar dentro. Vai estar amarrada no teto com esse cabo de aço. Quando eles puxarem, o intuito é as bexigas caírem. Aqui, a parte de dentro, eu cortei, ó. Tá vendo? Cortei aqui. Porque se não, gente, quando eles puxassem, não ia abrir tudo. As quatro partes, entendeu? Acho que deu pra vocês entenderem mais ou menos, né? Depois, quando tiver pendurado, eu mostro pra vocês certinho. E é isso. Os balões já estão aqui na cama. Não vou mostrar pra vocês as cores, claro. E aqui, ó, tudo papel picotado. Vou colocar tudo aqui dentro. Nossa, quem que é essa? Fiquem despreocupados que ninguém invade o meu perfil. Não sou eu mesmo, gente. Estou transformada devidamente apresentável agora, né? Como uma boa madrinha. E já me arrumei, ó. Coloquei um vestidinho pra dar aquela dúvida no povo. Rosa com azul. As unhas rosas. E brinco rosa, ó. E aí, o que vocês acham, gente? Menino ou menina? Vamos cobrir daqui a pouquinho. Tô indo pra lá agora. E vou mostrar pra vocês como que ficou um pouquinho do que a gente fez. A caixa a gente já pendurou. Já coloquei as bexigas na parede. E é isso. Tô indo pra lá. Bora acompanhar tudo. Chegou o momento até que enfim. Ai, que linda, gente. Olha aí. Hum, bequinha rosa. A decoração lá atrás. Ih, tá ansiosa, né? Muito. Cadê a barriga? Que linda, gente. Perfeito. Tô ansiosa. Vamos lá fora mostrar pra vocês a caixa e a surpresa. Bora. Vê o palpite do povo. Tchau. Oi, mamãe, oi, papai. Vamos brincar pra animar um pouco. Sei que vocês e toda a família estão muito ansiosos para esse momento. E não aguentavam mais esperar pra descobrir se sou um menino ou uma menina. Então, chegou a hora de acabar com a ansiedade. Preparados? Tem uma agulha nele. Pegue a agulha e peça para os amigos e familiares ajudarem vocês a escolherem um número para estourarem um por mês. Boa sorte, amor. Entendeu? Tem uma agulha ali, ó. Escolha alguém pra estourar um número. Você estoura, a pessoa vai. E aí, colorido. Vai todo mundo. Vai todo mundo. Vai todo mundo. Vai todo mundo. Bora. A mão, louco. A amor, só a mão. É, colorida. É, isso é tudo colorido. Colorido. É, isso é tudo colorido. A cara não ia ser rápida assim, é, enganei vocês. Vocês esperam nove meses pra eu me formar no ventre da mamãe. Mas não conseguem esperar 30 minutos pra descobrirem quem sou eu, então vamos lá. Vou dar mais uma chance a vocês. Bate a amida do bolo e corte o bolo para descobrir a cor, se não muda o cor. Mas eu vou, galera, tem que curar a mão. Mãe, eu tenho que me acolher. Não dá, não fala isso. Ai, eu tô de mundo. Cadê meu solo? Tá encheu. Eu, na porra. Perceberam que eu gosto de brincar, né? Então vão se preparando que eu vou sair daqui cheio de energia pra brincar muito com vocês. Estou chegando pra colorir. Pra, tá? Pra colorir. Sem emoção. Sem emoção. Ainda mais a vida de vocês, não vejo a hora de poder estar nos seus braços, mamãe. Quero poder sentir o abraço do papai e ver os olhos da minha irmã minha olhando. Ela tá emocionada, gente. Com medo de como será a minha chegada. Mas fiquem despreocupados, pois sei que sou muito abençoada por ter vocês como meus papais. Sei que serei muito cuidada e amada, pois eu sinto tudo isso daqui da barriga da mamãe. Também sei que o papai vem pensando em trabalhar muito. Mas quero que saiba, papai, que pode ficar tranquilo, pois Deus já preparou tudo. E o povo tá nos Estados Unidos. Mamãe, sei que sente falta do povo Pedro, mas ele está muito orgulhoso da mulher que ele viu. Vocês estão se tornando? Ah, não se tornando. Não me guarda a sua mão. Muito bem, até agora tá meu a vida. E sei que vocês serão uma família muito bonita. Mesmo assim, menino ou menino, não sei que eu tenho amalhão. E o que importa pra vocês é que vocês têm saúde. Agora segura a atenção que vai chegar o momento mais esperado. Vocês vão descobrir se ele é verdadeira as roupinhas da minha irmãzinha ou da desmota com meu papai e deixar ainda vai com a coragem do meu papai. Vá até a caixa preta e puxa a cordinha pra descobrir o povo. Calma, calma. Vá até a caixa preta e puxa a cordinha pra descobrir o povo. Vá até a caixa preta e puxa a cordinha pra descobrir o povo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.